Então vamos lá pessoal, estou fazendo esse vídeo de novo, porque da última vez parece que o pessoal teve dificuldade. Então vou fazer separado, por assunto. Então assim, você entrou sem visto em Portugal, como é que eu me legalizo? O pessoal fica me chamando e querendo... tem um jeito? Então assim, não tem muita firula não pessoal, nos outros vídeos tem mais firula, está mais completo, se você quiser ver. Mas basicamente você tem três caminhos. O primeiro é voltar para o seu país de origem e pedir o visto. Não tem, é isso, o primeiro. A segunda forma é regularizar o seu status com estudo, com reagrupamento familiar ou outro artigo. Aí é isso que eu falei, você tem que ver nos outros vídeos de firula, quais são as outras situações. Eu tenho faculdade, não sei o quê. Você tem que ver o que cabe na sua situação e ver se você consegue, então, ali algum artigo que dispense o visto para você conseguir a autoração de residência sem o visto. Já está em território português, conseguiu essa autoração de residência. Então você tem que ver um dos artigos. De forma bem resumida, os mais simples que vão caber para todo mundo é se você tem a possibilidade de fazer um regrupamento familiar ou se você, por exemplo, vai se matricular em um curso reconhecido pela DGERT, mais de 13 meses. Tem umas regras, vou deixar na descrição aqui para você ler tudo. Pronto, essa aqui é uma outra forma. E a outra é aguardar um milagre, é um milagre, aquele botão lá da CPLP, se vai liberar aquilo ou não. Fora isso, pessoal, não adianta ficar batendo a cabeça. É isso aqui, os caminhos são esses. Ah, tem um do 87A que é para entrar na justiça. Isso aí ninguém ganhou ainda não. Isso aí pode ser que tenha algum gancho. Mas, por enquanto, pelo menos aqui, no nosso meio jurídico, eu não vi nenhum colega que conseguiu convencer um magistrado a dar pelo 87A ainda sem caminhos, mecanismos administrativos disponíveis. Então só tem essas três situações. Se você voltar para o Brasil, você vai poder solicitar então a AR ou a RCPLP, depois você vai pedir um vício certinho, vai voltar a Portugal e vai poder escolher uma das duas. Se você fizer regularizando o status, no caso vai ser a AR tradicional, a convencional. E se você vai aguardar o botão do milagre, vai ser a RCPLP. Então assim, a grande maioria vai estar aqui, não vai nem querer voltar e nem esperar o milagre. Por quê? Porque você está ilegal. Às vezes o seu status está correto. Você não tem impedimento de manter-se em Portugal, mas tem impedimento de trabalhar. De trabalhar você tem. Então assim, a maioria vai querer se regularizar por aqui. Aqueles que não têm condição ou não conseguem voltar para o seu país de origem. E para se regularizar por aqui então, você vai precisar de um agendamento. E conseguir esse agendamento é que é difícil. Eu tenho um vídeo ensinando de graça como que consegue esse agendamento aqui. Algumas pessoas conseguem, outras não. Se você não conseguir esse agendamento, você tem que contratar um advogado para entrar com uma ação judicial e conseguir esse agendamento para você. Tá bom? Funciona assim.